Estabelecer metas para o ano, pasmem, pode reduzir os seus resultados. Como assim, Mariana? Se as metas servem para te botar no ritmo, te manter no ritmo, porque ela tem prazo, porque ela é mensurável, porque ela é para ser atingível. Então, gurias, é isso, tá? O que acontece? Meu pai também, meu pai era publicitário, e ele também estava no mundo das invenções mesmo. Aí eram coisas inovadoras. Ele e meu tio desenvolveram alguns produtos e tal. E ele observou, dentro das observâncias dele também, acho que isso também vem um pouco de sangue, que quem conhece os ISO, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9020, todos os ISO 9000 que existem por aí, acabaram diminuindo um pouco a qualidade dos produtos, daquelas empresas que eram sérias mesmo, de verdade. Como assim, Mariana? Se os ISOs vieram justamente para regulamentar e garantir que fosse entregue aquela qualidade para o consumidor. O que acontece? As empresas que eram sérias de verdade, vou chutar uma aqui que eu gosto muito dos produtos dela, Brastemp, tá? Antes do ISO, o que ela fazia? Ela se esforçava ao máximo para que aquele produto dela fosse de extrema qualidade. Então, ela botava o máximo dela, sempre o máximo que ela podia botar. E aí, quando chegou o ISO, o que o ISO falou? Tu não precisa ir tão longe. Tu pode fazer aqui, que já é considerado um produto de qualidade. E aí, aquele máximo que ela dava, porque não era estabelecido uma meta, né? Aquele máximo acabou sendo reduzido. Aumentou a lucratividade da Brastemp com isso e a gente acabou tendo a qualidade do produto reduzido. É verdade que para aquelas empresas que não tinham tanto, né? Essa gana de te oferecer o melhor, a gente acabou ganhando com elas porque elas precisavam se igualar lá no ISO para poderem ganhar o selo, né? E se passar lá, enfim, nessa métrica. Mas com o restante, aquelas que eram super top, já baixou. Então, essas metas para 2021, essas metas para o ano, te acomodam. Porque elas te evitam, de uma certa forma, de ir além. Ela limita que tu extrapole, né? Que tu faça mais, que tu dê o teu gás para chegar cada vez mais perto do quê? Dos teus objetivos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.